Próxima etapa para a recuperação do dinheiro esquecido em bancos começa nesta segunda-feira, 7 de março, com a consulta aos valores disponíveis para quem tem saldo em alguma conta. Aqueles que receberam a mensagem com a confirmação de ter dinheiro parado podem agora entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br para solicitar o resgate. Quem nasceu antes de 1968 tem o período de 7 a 11 de março para o agendamento e a repescagem para aqueles que perderem o prazo é em 12 de março. Os nascidos entre 1968 e 1983 serão agendados a partir do dia 14 até 18 de março. Neste caso, a repescagem é dia 19. Já aqueles que nasceram depois de 1983 ficaram agendados para o saque de 21 a 25 deste mês, com repescagem no dia 26. É importante ficar atento ao dia e horário que o site vai informar para concluir a terceira etapa para o resgate do dinheiro, que pode ser das 4 da manhã até as 2 da tarde ou das 2 da tarde à meia-noite. Nesta consulta serão informados, além dos valores, a instituição bancária, a origem do dinheiro e outras orientações, se for o caso. O interessado poderá receber, por meio do sistema instantâneo de pagamento, PIX, em até 12 dias úteis ou pelo próprio banco. Neste caso, deve combinar a data e a forma pelo telefone ou e-mail fornecido pelo sistema eletrônico do Banco Central. A consulta pode ser feita várias vezes, mas se o site não for acessado no dia e hora informado para o resgate, o saldo só poderá ser requisitado na repescagem ou ainda a partir de 28 de março, quando todas as devoluções desta primeira etapa tiverem sido concluídas. E fique atento, o site valoresareceber.bcb.gov.br é o único que restitui o dinheiro esquecido. Não responda e-mails ou mensagens por WhatsApp que ofereçam facilidades ao processo. É golpe. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.